Vem aqui, o Jonathan Vem aqui Eu não caio Eu não caio Pode deixar Eu to andando com a perna curvada Perninha curvada Eu to filmando a queda Filmando a queda Olha lá Eu to filmando Faustão Bate assim Olha que lindo aqui, Carla Lindo, né? A gente filmou com os apaisais humanos Olha só, meu Deus Não, a gente desceu Eu fui no banheiro Fora no banheiro? Eu fui lá em baixo Eu to e eu Eu to e eu Do que eu estou Eu joguei Eu to e eu Eu to e eu Eu tô e eu A CIDADE NO BRASIL